Certo galera, então estamos aqui na live Twitch.tv Bajapeta, vem acompanhar as lives, tem live todos os dias, menos quartos a partir das 6 da noite Estamos aqui, que acabou de começar aqui, quer dizer, faz um pouquinho de tempo aqui Começou o novo web-evento, a gente vai poder ganhar 40 gemas essenciais E é muito simples aqui esse web-evento Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, certo? Uma coisa antes aqui, um recadinho Dia 6 de outubro, começa a BGS Dia 6 de outubro até o dia 2 de outubro, será a BGS, estarei lá todos os dias, certo? Então, quem quiser me conhecer lá, tirar foto, falar assim De primeira, vou falar, é tiro Vou falar, não tem garantia Toco lá na BGS, estarei lá, vai ter um stand do Genshin Provavelmente passarei por lá todos os dias Beleza? Então, cola lá Bom, vamos falar aqui então do nosso web-evento É muito fácil, você vai acessar esse link Vai ter aqui esse videozinho Aí você vai ter que ver o vídeo Coloca em ver o vídeo aqui, ó Certo, galera? Então, ó Você vai ver todo aqui o vídeo, tá? Eu não sei se tem que ver todo mesmo Você tá falando que tem que ver tudo Então, na dúvida, vê tudo, né? Dois minutos e meio, rapidão Certo? Depois disso Você vai ter que comentar aqui na Royal Lab, tá? Você tem que ter uma conta aqui na Royal Lab Certo? Você vai ter que comentar aqui Qual que é a sua música preferida, tá? Pra mim é essa de Liu, porque ela é muito nostálgica Eu lembro, tipo, do meu primeiro dia jogando Genshin Então, pra mim é a melhor Então, vou colocar ela aqui, ó Jade Moon upon a sea of clouds Is the best song Nostálgia Mil por cento Nem precisa colocar tudo isso aqui, tá? É só que eu tô colocando pra zoar Beleza Comentei E agora é só isso Acabou, tá? Aí, o prêmio desse evento É 40 gemas essenciais Porém, vai ter um negocinho Você não vai ganhar agora, tá? Vai funcionar da seguinte maneira No dia 4 de outubro Sete dias depois que terminar esse evento Você pode fazer isso que eu falei Até o dia 27 de setembro Comentar lá, né? No Royal Lab com a sua conta Tem que ser com a sua conta aí Porque vai chegar um codinho lá na conta Que você tá logado aqui, tá? Na Royal Lab Aí, sete dias depois que acabar o evento No dia 4 de outubro Vai chegar um codinho pra você Aqui nas suas notificações Na Royal Lab, tá? E aí, esse codinho você vai utilizar Lá no seu jogo Daquela forma que você já conhece, né? Aperta S Vai nas opções Conta Resgatar código Resgatar código E dale Beleza? Aí você vai ganhar Essas 40 gemas Provavelmente Todo mundo vai esquecer disso Quando for no dia 4 de outubro Então Não se preocupem Porque Eu vou tentar lembrar vocês No dia 4 de outubro Eu vou Eu mando Uma mensagem Lá no Na comunidade de outubro E aí eu lembro vocês No dia Tá? Falar Galera O codinho tá lá Vem lá É, traz pra não esquecer Ah, qualquer coisa O pessoal aí Que tiver no grupo Os moderadores Que tiver aí Ouvindo Vendo esse vídeo Ou alguém que tiver no grupo De subs Pode mandar mensagem pra mim Me lembrando também Pra eu fazer o Pra eu fazer o vídeo Comentando Fazer o vídeo não, né? Fazer o post na comunidade Comentando Falando que chegou o codinho Beleza, galera? Então Vídeo rapidão aí Só pra mostrar pra vocês Aqui Esse novo evento Mais 40 geminhas grátis Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o like Se você gostou Então até a próxima Valeu e fui Falou